MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro E vocês estão no canal Menes.car É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade E se você não conhece o nosso canal, é um canal que mostra miniaturas e carros Então nós temos eventos de miniaturas, em vez de miniaturas não digo, mas lojas de miniaturas Vários tipos de miniaturas aí no canal Temos também eventos de carros, aí sim Participação no Interlagos, nossa, foi um dia memorável para o nosso canal É, Garage 55, vários eventos tops aí, de encontro de carros, tá galera? Vai ter um muito legal aí Só da Chevrolet, que logo logo nós estaremos, se der tudo certo nele Se não der também, o papai do céu sabe de todas as coisas, né? A gente não vai esquentar a Moringa não Hoje eu trouxe esse belo gol, olha só, um gol colorido, né? Hoje tá sendo aí uma segunda-feira nublada Garuano, né? Meio triste, né? Um tempo meio fechado Aí eu olhei aqui na minha coleção e falei, por que não trazer um pouquinho de cor? Um colorido aí, uma alegria para a galerinha aí do nosso canal, né? Galera, me perdoa, não teve vídeo esse final de semana Mas foi por uma boa causa, tá? Estava com a minha irmã Estava em família, né? Ela foi comprar um teclado na Teodoro Sampaio Quem é músico, manja Eu tô um pouquinho triste até, viu galera? Tá deixando de ser a Teodoro Sampaio, né? A rua dos músicos, né? Era algo assim, um cantador Tá naquela rua E devido à pandemia e tudo, galera Muitas lojas fecharam, né? Então Tem ainda bastante loja? Tem, mas Meu, muita coisa fechou Né? Então Dá um pouquinho assim de tristeza Porque eu conheço aquilo ali, gente Desde quando eu tinha 14, 15 anos, vamos colocar assim E, pô, hoje eu tô com 40 anos aí, já chegando à meia-idade, né? Já deixando de ser jovem Indo pra minha velhice E, rapaz, ali era muito legal ir naquele lugar Ver as baterias, guitarra Enfim, ver os instrumentos Pra quem gosta de tocar É muito legal E me deu um pouquinho de tristeza ver Muitas lojas ali fechando, né? Ou diminuindo, né? Que eram grandes, ficou menor É um pouquinho triste Mas fazer o que, né? Nessa vida, galera Você que é novo Tudo muda na nossa vida Tudo Tudo Nada é pra sempre Esse canal, Minus.car Também não vai ser pra sempre Né? Então é um tempo É uma fase Talvez um período de 10, 20 anos Talvez menos Com muita sorte Talvez mais, né? Fica até uns 40 anos Mas normalmente, galera As coisas mudam Às vezes mudam pra melhor Às vezes É, pra pior, né? Mas a gente tem que estar preparado Nada é pra sempre, né? Nada Nem nós ficamos aqui pra sempre, né? Felizmente a gente vai embora dessa terra Então é algo aí Você que é novo Já vai se acostumando Seja bem-vindo Ao planeta Terra Né? E vai se acostumando Porque nada é pra sempre Nossos pais não vão ficar pra sempre Aqui nessa terra Né? Por isso que às vezes Eu pego no pé da minha família Pra estar junto Pra estar fazendo uma coisa diferente Ou viajar Porque, galera Nada é pra sempre Então eu aproveitei Esse final de semana Eu sei que tá até alongando aqui Mas É muito importante Isso que eu tô falando Pra nossas vidas, né? Eu creio Tantas coisas bobeiras Aí que a gente vê na YouTube Ficam assistindo Galera Tenta achar coisas boas Tá falando coisas boas? Meu, preste atenção Pega isso pra sua vida De uma pessoa Que já não é mais novinho E tá vivendo a vida, né? E já sofreu bastante Eu já perdi um filho Se um dia vocês quiserem Até conto a história É... Teve que tirar ele da barriga Muito cedo Com cinco meses Ele viveu um mês E depois de um mês E um dia ele faleceu Então, assim Foi um baque pra minha vida Tem muita coisa aí Que eu já passei, né? Eu creio que vários do canal Aí já passaram também Então é importante E esse momento Esse sábado Eu vou contar rapidinho Foi um momento Com a minha família, né? Tava minha esposa Minha irmã Ela foi comprar um teclado novo Um teclado maravilhoso Qualquer grande músico Gostaria de ter um teclado daquele E graças a Deus Deus abençoou a vida dela E ela pôde ter um teclado daquele Gente, que som Que teclado maravilhoso Da Yamaha Ele é um que substituiu Um top lá da Yamaha E ele entrou pra substituir Eu nem lembro mais agora O nome Mas, gente Que teclado Olha, você pode estar com uma Caixinha de som ruim Ligar ele E ficar maravilhoso E aí eu curti aquele momento Com a minha irmã Passamos a tarde toda Na Teodoro Sampaio Por isso que eu não consegui Gravar vídeo pra vocês No final de semana Deixei de ir num evento Muito legal Que eu ia trazer pra vocês Vocês iam amar Mas eu preferi Sacrificar isso Pra estar nesse momento Com a minha família Entendeu? Às vezes é importante A gente estar Nesse momento Com a nossa família Foi muito bacana, galera Ela veio aqui pra casa Eu fui baterista Toquei muito tempo Batera Gravei CDs Tudo em igreja Evangelica E eu aproveitei Aquele momento Liguei minha guitarrinha Não sei tocar muito bem Guitarra Mas faço um Fundo musical Ali Olha lá Um acompanhamento Uma base Musical E ela tocando Teclado aqui em casa E eu aproveitei Esse momento, galera Fiquei com a minha irmã Então eu tô mais Avisando vocês O motivo de não ter tido O vídeo Neste sábado Bom, vamos lá Mostrar a miniatura Pra vocês Eu espero que Esse momento Seja de reflexão Pra vocês De estar mais junto Com a família De ver o que é prioridade Porque as coisas Tudo vão embora Hoje eu tô vivo Amanhã não tô mais E minha irmã hoje tá aqui Amanhã não tá mais Então a gente tem que aproveitar Galera As oportunidades Que Deus dá E eu achei muito importante Essa oportunidade Foi um dia muito gostoso Tá bom Vamos lá Ver esta bela miniatura Em detalhes Com vocês Olha só Que bela miniatura Galera Né? Bem colorida Legal pra caramba Bonita, né? Olha só Pessoal Inclusive Nossa Aqui Eles saem Na gravação Legal de ver Sai um verde vivo Né? Mas Pessoalmente Não é tão vivo Assim Nem o amarelo Que legal, né? Ver pela imagem Aqui Fica bem diferente Aí, ó Eu não sei como Que chama essa cor Na verdade Eu esqueci, né? Mas galera Tem muito carros Pessoal Que vai pra encontro Tudo Tá pintando assim Dessa cor Inclusive Em um evento Em Águas de Indói Que eu fui Tinha um Golf Dessa cor Já vi fusca Dessa cor Já vi no Youtube Um Jetta Pintado Com essas cores Então a galera Tá se empolgando Aí fazendo Uns carros Assim pra evento Com esse tipo De cor aqui Ela tem um nome Específico agora Mas eu não lembro Olha só Que legal Calotinha Será que essa calotinha Eu não lembro Se era dessa geração Ou se é da geração Isso aqui é a geração Dois, né? É E tem a geração Três Não lembro agora Ou é dessa geração Mesmo Mas era o modelo 1.8 Não lembro GL, né? Alguma coisa assim Bem bacana, né? Pessoal Bonitona E esse Gol Eu tenho um carinho especial Porque justo Esse modelo aqui Foi o primeiro Que eu comecei a dirigir Galera Quando eu tinha 18 anos Tirei a carta Foi um golzinho Desse daqui Só que eu era um 99 Aquele quatro portas, né? Que já ia virar Pra geração Três já, né? Já ia mudar A geração dele Aliás É, acho que é isso Olha só que legal Esse aqui é da coleção Volkswagen Collection Eles colocaram como Gol Top É, isso é legal, né? Ó, as rodas Os rodas são de borracha Giram livremente, tá? Bacana, né? Bonitão E foi o primeiro carro Que eu dirigi Quando eu tirei carta Aos meus oito anos Era um branco Muito Bacana Era um carrinho legal É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Me perdoa aí Tem gente que já Quer ver a miniatura logo Meu, se você não Quer aprender coisas legais Experiências da vida É só pular um pouquinho Já vai direto Pro vídeo da miniatura E, né? E a gente fica reclamando Pô, mas fala demais Mas fala Galera É coisas que às vezes A gente precisa estar orientando Não precisa estar falando Né? Coisas legais Que às vezes você pega Isso pra sua vida E melhora mais ainda O seu relacionamento Com a sua família Então é coisas importantes Pra um não vale pra nada, né? Mas também a gente vai saber Como que tá a vida dessa pessoa, né? Mas galera É isso aí Ficou com Deus Obrigado por tudo Espero que tenha sido Um diálogo frutífero, né? Que quem pegou A essência disso Vai aproveitar melhor a vida E vai ser uma pessoa melhor E é isso aí, galera Obrigado a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Legenda Adriana Zanotto